Bom, estou aqui no Rio de Janeiro, amanhã palestra na BI, na Associação Brasileira de Imprensa, 6 da tarde, e depois nós vamos ter um sarau aqui na Lapa, no Bar do Pedro. Eu vou deixar os dados aí, as dicas lá no GGN. Mas hoje foi um dia interessante. Vamos pegar alguns pontos. Eu coloquei um xadrez aí sobre a maneira como a gente monta cenários. Não sei. Muita gente acha que cenário, você monta um cenário em cima de algumas variáveis, aí você não tem certeza de nada e chuta. É assim. Quer dizer, o ponto central dos cenários é você pegar a maior parte dos elementos que interferem no cenário e organizar. Então, você organiza todas as partes de tal maneira que permite ao leitor, ao crítico e tudo, ver, discutir cada parte, questionar ou concordar e questionar ou concordar com o todo também. Então, é uma forma de organizar a discussão. E os cenários que nós temos traçados mostram claramente essa questão dos Bolsonaro caminhando para o estado de exceção. Esse é um ponto relevante, porque você tem alguns analistas políticos. Aliás, a propósito, se quiser ouvir, ler uma boa análise política, você tem o Marcos Nobre, que é um craque do SEBRAP, o Limonges também, que é um cara muito bom. Porque o cenário político, você tem que levar em conta um conjunto muito grande de fatores. Você tem alguns analistas que analisam exclusivamente a questão do Congresso, a composição da Câmara e do Congresso, como se fosse um elemento central. E você tem outros aspectos, tem aspectos ligados a opinião pública, movimentos em uma direção ou em outra, que vão se refletir nas futuras eleições e que antecipadamente já provocam movimentos defensivos da parte de parlamentares. Por exemplo, se eu sou um parlamentar lá do interior de Minas, se eu acho que o Bolsonaro vai manter a popularidade, e eu fui eleito com o discurso do Bolsonaro, claro, eu vou me manter fiel a ele porque ele vai me garantir lá na frente uma afinidade com o meu eleitor. Se eu acho que ele vai perder popularidade, então eu vou começando a me afastar gradativamente. Então, esse é um dos aspectos. Um outro aspecto relevante é a questão da sensação de bem-estar, que não é bem a economia. A economia é um dos fatores que leva a isso, mas você tem outros fatores aí. Por exemplo, se você faz um discurso, uma pegadinha, uma pegadinha, ela começou a cair muito antes da crise efetivamente se manifestar. Você já tinha um discurso da mídia aí, de outurno, de jogar para baixo a autoestima. Eu lembro uma vez que eu fui visitar uma tia na Vila Maria, muito religiosa, e eu falei, meu sobrinho, eu vou todo dia na igreja rezar para levar o Brasil dessa praga aí. Como é que chama o PT? Daí ele vira para mim, mas qual que é o partido mesmo da nossa sobrinha lá? O PT não, então é um outro partido. Você vai criando esse clima, a comunicação de massa serve para isso também. Então o conceito de bem-estar é muito relativo. Você pode estar numa situação razoável na economia, mas a sua expectativa de melhoria para. Isso aí provoca uma revolta. Por outro lado, se a economia começa a despencar e tem uma pequena recuperação, um voo de galinha, isso pode gerar apoio. Porque se vem aquele discurso, agora que está começando a melhorar, não vamos estragar. Então esses são os pontos, essa análise, até que ele vai encontrar todos esses aspectos. Por exemplo, esses analistas que pegam um ângulo só, o que eles tendem a falar? Não, Bolsonaro já recuou várias vezes aí, a Câmara já segurou várias vezes ele, ele recuou, então ele late, mas não morto. Ele fala todos esses absurdos, mas ele respeita os limites aí da lei, os limites aí do Poder Executivo. Ora, ele respeita hoje porque não tem condições ainda de dar um golpe. O discurso dele é claramente pró-golpe, o discurso dos filhos aí, o discurso dos ministros, claramente pró-golpe. Então se ele não dá golpe hoje, não é por falta de vontade, é falta de condição. Agora, para achar que o fato dele não dar golpe hoje significa que ele não vai dar golpe amanhã, você tem que partir do pressuposto que tudo vai continuar como está, e não é assim. Você tem o desdobramento de vários fatos aí que vão levar mais adiante aí conflitos. Você tem, por exemplo, essa expansão das milícias dele aí. Uma expansão perigosa, milícias cada vez mais amadas aí por esse decreto de importação de armas, por contrabando e tudo mais. Então você tem os neopentecostais, você tem esses grupos de segurança privados, você tem as polícias militares aí em quase todos os estados, você tem ruralistas, clubes de tiro, coisa ampla, né? Então quando você vai ver, do ponto de vista outros aspectos aí, você pode ter uma recuperação, voo de galinha da economia, mas isso pode fortalecer o Bolsonaro nessa intenção dele de ampliar o estado de exceção. As Forças Armadas é uma incógnita, você não sabe qual é das Forças Armadas. Em outros tempos aí, elas tinham um projeto de país. Porque veja bem, as Forças Armadas, elas precisam encontrar uma justificativa para a sua existência. Então lá atrás, em outros momentos, você tinha a Guerra Fria, mas mesmo quando assumiram, nos anos 30, nos anos 64, tinha um projeto de país na cabeça, você podia discordar ou não, tinha um projeto de país. E agora qual que é o projeto das Forças Armadas? Nenhum, mas nenhum. Você não sabe qual é deles. Eles estão tutelando já, muitas dessas rebeliões que ocorreram na América Latina, as Forças Armadas, essa invasão que teve aí da Embaixada Venezuelana, você tinha conselheiros militares brasileiros por trás disso também. Obviamente não estimulando as manifestações, mas defendendo o lado militarizado, digamos, de cada país. E o conceito deles de soberania se resume à questão territorial. Então não me venham falar de colocar a missão militar americana em território brasileiro. Não me venham falar de internacionalizar a Amazônia. Mas em relação a outros pontos centrais de projeto de país de segurança nacional, eles não fazem nada. Você pega esse negócio da Eletrobras, a Eletrobras é central para um insumo que é fundamental para a segurança do país, a segurança energética. Então vamos vender na bacia das almas, aí vamos desorganizar o mercado de energia, o custo de energia e não falam nada. A questão do Hebraera, um caso clássico também, não falam nada. Então, digamos, aparentemente, eles começam a gostar desse papel da tutela, de tutelar, não quero se identificar muito com o Bolsonaro, mas de tutelar o país. Então, se você for traçar o cenário, é o seguinte, se as Forças Armadas estão com o Bolsonaro, ele está blindado. Se não estão, então como é que você joga com essa variável? Então você tem que colocar a variável e tentar estimar, tem muito pouco conhecimento hoje sobre Forças Armadas. Em relação a outros poderes, supremo, hoje nós tivemos algumas medidas de afirmação interessantes, um artigo corajoso do Ricardo Lewandowski, do ministro Ricardo Lewandowski na Folha, cenando com o impeachment sobre abuso nessas garantias de lei e ordem que o Bolsonaro está querendo utilizar para reprimir manifestação popular e para fazer intervenção em estados também. Então você tem essa manifestação. O Conselho Nacional do Ministério Público hoje, por 8 ou 9 a 3, apresentou aí uma moção de censura ao Deltan Dallagnol, que é um outro ponto relevante também. Então você começa a ter, em alguns momentos, alguns lampejos de independência para tentar segurar a peteca. Mas o ponto central, repetimos, ainda é a questão do envolvimento dos filhos do presidente, com o caso do Marielle, o caso de Rachadinha e tudo, ali que nós vamos mostrar até que ponto que essa linha de resistência contra o Bolsonaro vai se manifestar. Porque o Bolsonaro, você viu, Paulo Guedes defendendo o AI-5, o filho já tinha defendido o AI-5, em todos os momentos as manifestações de filho e do Bolsonaro, que a democracia atrapalha para tomar decisões, você tem o papel desses aloprados aí, ministro da Educação, das relações exteriores. Então é um jogo interessante, vem pela frente aí. Uma última notícia, hoje a Procuradoria Geral da República catou uma representação que eu fiz contra o governador Wilson Wittsson, depois eu tive a informação pelo Conjú que o STJ catou também, porque tem uma questão de foro, em relação à minha acusação dos métodos do Wilson Wittsson serem genocidas. Ele inventou uma denúncia para a Polícia Civil do Rio sem nenhum fundamento a denúncia. Se ele quisesse denunciar, tinha que ser para a justiça, visando exclusivamente intimidar. E aparentemente, essas divisões que tem aí no bloco vencedor fizeram com que essa minha ação possa caminhar aí para frente. Bom, amanhã, se você estiver no Rio aqui, acompanhe o seminário na BI, a partir das seis horas e depois o nosso sarau. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite.